Oi, gente! Esse vídeo é pra você que é iniciante no mundo da maquiagem, que realmente não sabe se maquiar e quer aprender aquela make prática que combina com tudo, sabe? Eu expliquei tudinho bem detalhado, passo a passo pra vocês. Tá quase uma aula de automaquiagem, viu? Mas lembrando que eu não sou profissional, então eu ensinei o básico mesmo, o que funciona pra mim e que eu acho que pode funcionar pra você. Então pega a sua necessaire e vem comigo! Primeiro passo, cuidar da sua pele. Muita gente começa a maquiagem sem nem lavar o rosto direito e esses cuidados refletem muito no resultado final da maquiagem e no decorrer da maquiagem também. E aí você vai limpar a sua pele como de costume, é muito importante fazer essa limpeza profunda. Se você já chegar ali e tacar a maquiagem sem antes, limpar a pele, não vai funcionar. É importante hidratar a pele porque se você já vem direto ali com a maquiagem, a sua pele vai absorver os produtos de maquiagem porque ela tá querendo algo pra hidratar. Então pode ser que a sua base craquele. Então vamos pro segundo passo que é o primer. Pra quem é iniciante, o primer muitas vezes pode ser um passo meio confuso. Qual primer comprar? Falei mais disso no vídeo do kit, né, da maquiagem. Mas é o seguinte, se você não quiser aplicar primer, não precisa. Você pode aplicar só o seu filtro solar, né, que também entra ali no cuidado com a pele. Já funcionam pra uma base ali, né, pra algo antes da base. Mas o primer é bom porque deixa a pele mais aveludada, mais preparada pra receber maquiagem. E é o primer que dá uma disfarçada nos poros. E ele também ajuda a fazer com que a maquiagem dure um pouquinho mais. Eu gosto de aplicar o primer com as mãos. Nunca encontrei um pincel que fosse o pincel perfeito pra aplicar primer. Então você pode aplicar ali com as mãos, com os dedos mesmo, até você sentir que ficou bem espalhadinho aí na sua pele. Outra coisa muito importante, cuidado pro seu primer não esfarelar. Às vezes a gente não espera a pele absorver e já vai direto com o primer. Pode acontecer de esfarelar. Terceiro passo, base. Eu já vou aplicar a base agora. Se você sentir que prefere começar pelos olhos, você vai se sentir mais confortável ali, você acha que vai dar mais certo, pode ser também. Mas eu acho que pra iniciante, começar pela pele com a base é super tranquilo, porque a gente não vai fazer nada de muito pesadão no olho. Então eu vou começar aplicando a base de cobertura média, da quem disse Berenice. Eu vou mostrar de um lado aplicando com a esponja, e do outro lado aplicando com o pincel. E assim, eu não sou muito de aplicar a base com as mãos, mas se você quiser, se você achar que é mais fácil, pode ser também. Mas pra quem é iniciante, eu acho que pode ser um pouco mais complicado, porque a pele pode ficar com as marcas dos dedos, vai fazer muita lambança ali nas mãos. Geralmente, eu gosto de ir fazendo essas bolinhas assim, ó, aplicando aos poucos. Você pode depositar o produto no pincel também, só que não é o jeito que eu mais gosto, porque às vezes você pode aplicar produto de mais ou de menos. Pronto, ó, apliquei aqui a base. Ana, qual pincel usar? Eu gosto muito desse tipo de pincel aqui, ó, pincel kabuki, né, que chama, que ele é bem reto aqui, ele é bem cheio de cerdas, bem gordão, e ele é muito fácil de espalhar a base. E geralmente, eu começo fazendo um pouco assim, de movimentos circulares, nada muito brusco, e vou dando batidinhas também. Quando a gente dá batidinhas, o acabamento fica mais bonito, sabe? Lembrando que eu vou deixar o link de todos os produtos aqui na descrição. Eu acho o pincel bem rápido, ainda mais que esses pincéis aqui são bem grandes. Outro pincel que eu gosto de espalhar a base também, que talvez você achou esse daqui muito grande, pra você pode ser mais complicado, que ele é legal quando você quer um acabamento mais leve, é esse pincel aqui, ó, dual fiber. Reparem que ele tem duas camadas. Tem essa parte aqui preta, ó, os fiozinhos são mais baixos, né? E esse daqui, a parte branca, que os fios são maiores. E como ele é menorzinho, você consegue espalhar melhor aqui nos olhos, enfim, talvez pra você, esse pode ser mais fácil. Eu amo essa esponja aqui nesse formato, ó, porque aqui eu consigo espalhar a base, e aqui eu consigo espalhar o corretivo, a base ali na região dos olhos. A esponja tá molhada. É muito mais fácil aplicar a base com a esponja molhada, porque ela fica mais macia, tá bom? Então, a esponja eu vou dando batidinhas aqui, ó. Aí, outra coisa, quando a esponja tá molhada, ela absorve menos o produto, porque já tem água aqui, né? Então ela não vai absorver tanto assim a base. Agora, se ela tá seca, eu sinto que ela chupa assim a base todinha, sabe? Eu vou até aplicar um pouco mais de base desse lado de cá, pra ficar mais igualado com esse lado de cá. Outra dica muito importante, gente. Quando você for aplicar a base, não aplica só no rosto aqui, ó, porque senão vai parecer que você tá com uma máscara. Então você tem que vir descendo com a base e aplicar ela aqui no pescoço também, pra criar esse efeito mais natural. Eu tô com uma blusinha aqui de gola, então não vai dar pra vocês repararem bem. Mas eu vou aqui puxando, ó. Prontinho, base aplicada. Uma base bem aplicada, gente, faz toda a diferença na maquiagem. Se você não usa base, mas usa um BB Cream, enfim, esse processo aqui funciona do mesmo jeito. A forma de aplicar também pode ser assim, tá bom? Quarto passo é o corretivo. O corretivo também é um passo que muita gente erra, né, digamos assim, na hora de aplicar. Às vezes não espalha de uma forma que fique mais natural, enfim. Lembrando que eu também já errei demais, assim. Errei entre aspas, né, porque a maquiagem vai mudando muito com o tempo. Às vezes, o jeito que a gente aplica o produto hoje, daqui uns anos, vai mudar, enfim. Muitas coisas eu fui aprendendo na prática, fazendo mesmo. Então, às vezes, você tá assistindo esse vídeo, vendo, você pensa que é muito difícil, é muita coisa, mas tenta fazer. Faz todos os dias, vai treinando, que com o tempo você vai melhorando. Então, o corretivo que eu vou usar é esse daqui da Maybelline Fit Me. E como que muita gente erra, né, digamos assim, passando o corretivo? É porque passam em formato de C. Tipo assim, ó. E aí, espalham, fazendo esse negócio aqui, e aí o corretivo vai ficar algo muito estranho, sabe? Porque não dá um degradê bonito, não fica algo que ilumina o rosto. A dica é você aplicar ele, mas fazendo um triângulo mesmo, ó. Tipo assim. Porque além de tampar ali as olheiras, né, corrigir o que você quer, vai também dar essa iluminada. Eu vou aplicar desse lado de cá com o pincel, e do lado de lá com a esponjinha também. O pincel que eu gosto de aplicar, o corretivo é esse daqui, ó. Que lembra bastante o formato do pincel que a gente aplicou base, só que é pequenininho, ó. Sempre que eu vejo que foi demais, eu pego assim o que tá no pincel, e vou aplicando aqui no queixo pra dar uma iluminada. Em cima assim da boca, e só que assim no topo do nariz, ó, que já vai dando um jogo de iluminação no rosto. Iluminação é tudo aquilo que você quer ressaltar, que você quer levantar. Começo aplicando aqui, ó, na pálpebra também. Pálpebra é essa parte aqui do olho, ó. Já vou aplicando aqui nela, pra depois ajudar a gente na hora que for aplicar as sombras. Aqui fez um degradê, meio que sumiu aqui junto da base. Olhando assim, parece que tá meio branco, tá meio estranho. Mas depois, no decorrer da maquiagem, quando a gente for fazendo os outros passos, tudo vai ficando mais uniforme. Maquiagem é assim, gente. No início você pensa que tá estranho, mas no final tudo fica mais uniforme, as coisas vão se completando. E a cor do corretivo, você pode escolher aquele corretivo que é realmente no tom da sua pele, assim, mais no tom da base, que não vai ficar tão claro. Mas eu gosto sempre de escolher esse tom meio termo, que não é nem tão claro, assim, pra mim, mas que corrige, ilumina. Uma dica pro corretivo não craquelar, craquelar é quando começa a acumular muito aqui, assim. Primeira coisa, é muito difícil um corretivo não acumular. A maioria dos corretivos acumula, é normal, tem uns que acumulam mais, outros menos, é tá sempre hidratando essa região dos olhos. Agora vamos pro nosso quinto passo, que é o pó. Eu indiquei pra vocês no vídeo do kit de maquiagem, o pó translúcido, né, que é aquele pó transparente. Porque eu acho que é melhor, porque assim, você já acertou no tom da base, então vamos evitar que a gente erre ali no tom do pó. geralmente eles são mais fininhos, enfim, existe uma variedade aí, muito grande desse tipo de pó, mas você vai vendo o que vai ficar melhor pra você. Eu gosto muito desse daqui da Dylos, ele é bem prático, mas aí você tem que ver se o pó não vai ficar muito branco pra você, se não vai estourar demais no flash, alguma coisa assim, mas normalmente eles ficam transparentes. Tem uns que são mais amarelados, outros são mais rosados, aí você vê qual que vai funcionar melhor pro seu rosto. Pega um pincel assim, bem gordão, ó, geralmente eu começo vindo aqui na região dos olhos e vou espalhando muito, gente, o segredo desses pós soltos é você espalhar bem, você tem que aplicar depois que a sua pele já secou um pouco, absorver um pouco da base do corretivo. O sexto passo são as sobrancelhas. Eu tenho micropigmentação, mas como eu passei a base aqui por cima, já apagou um pouco, então eu vou conseguir dar algumas dicas aqui pra vocês de como corrigir. Mas tem um vídeo aqui no canal que eu mostro como fazer e corrigir as suas sobrancelhas em casa, quando eu ainda não tinha a micro. E estar com a sobrancelha bem feita, né, com pinça, com os cabelinhos tirados, fica mais fácil, gente, pra corrigir. Então, às vezes, se você não tem um design da sobrancelha, não faz a sobrancelha, fica um pouco mais difícil. O produto que eu vou usar é esse gel de sobrancelhas. E uma coisa que eu percebo que algumas meninas fazem na hora de corrigir, claro que vai muito do gosto. Gente, sobrancelha é algo muito do gosto da pessoa, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês o jeito que eu gosto de corrigir a minha. Muita gente chega e vai aplicando o produto no meio da sobrancelha, assim, ó. Pronto. A sobrancelha fica mais escura? Fica. Dá uma preenchida? Dá. Só que o que eu gosto de fazer é sempre começar de baixo, ó. Ah, lembrando, o pincel tem que ser um pincelzinho chanfrado, assim, ó. Eu venho aplicando aqui, assim, ó. E sempre com a mão leve e fazendo tracinhos, assim, ó. Eu nunca vou, tipo, zzzz, de uma vez, sabe? Porque quando você vai fazendo, assim, os tracinhos aos poucos, lembra até um pouco o jeito aí dos pelos da sobrancelha mesmo. E aí, eu vou subindo aqui, sem aplicar mais produto. Dou uma subida aqui, ó. E aí, depois eu pego mais e vou fazendo em cima. Pronto. Corrigi as duas. E reparem também que eu gosto de deixar o início da sobrancelha um pouco mais suave do que o fim. Depois eu gosto de vir assim, ó, com os dedos mesmo, só pra dar uma suavizada. Próximo passo que a gente vai fazer é o contorno do rosto. Você pode deixar esse passo pro fim, mas eu gosto de já fazer agora que já fica pronto. E por causa de outra coisa também que vocês vão entender daqui a pouco. Eu vou começar pegando essa paleta aqui, ó, bem completa. Tem contorno, tem iluminador, tem blush. Eu vou usar esse tom aqui pra contornar, ó. Que é um tom mais quente, mas nem tão laranja, nem tão vermelho. Tons mais quentes são esses tons mais terrosos. O tom mais frio é aquele tom que puxa mais pro cinza. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou usar esse pincel, ó, que é um pincel mais gordinho. Parece o pincel de blush, né? Só que ele é chanfrado. E a dica, gente, é não passar muito produto ali no pincel. Porque senão você vai carimbar o seu rosto e vai ficar aquele negócio muito marcado. E aí, eu vou nessa parte aqui do rosto, que é mais funda. E já vou subindo aqui. Você vai fazer tipo um três, ó. Aqui e aqui. Porque, pensa, a base, ela vem em todo o seu rosto. E acaba tirando todas as sombras do seu rosto. Sempre com a mão muito, muito leve. Se for uma maquiagem pro dia a dia, nem precisa fazer tanto contorno assim, sabe? Só um blush, algo assim já funciona. Às vezes eu pego o próprio pincel, que tá com excesso de outras maquiagens. E uso ele assim, sabe? No dia a dia. Uma dica pro pincel ficar mais leve, é você pegar mais na ponta dele. Quando você pega aqui mais na ponta do pincel, a sua mão fica mais leve. Olha aí a diferença aqui, ó. Já deu uma profundidade aqui a mais. Se você não tem um produto específico, né? Como esse aqui, que é um contorno. Você pode comprar um pó compacto com cor. Que seja um tom abaixo do seu. Qual que é a diferença de pó compacto e pó solto? Vou explicar pra você agora. O pó solto é esse aqui que a gente usou, ó. A textura dele não está grudada, não está compactada. Ele é todo solto. Esse daqui é o compacto, porque ele está compactado, né? É como se fosse uma sombra mesmo pros olhos, entendeu? E aí eu vou aproveitar pra devolver as sombras também aqui do nariz. Aí nessa hora eu pego um pincelzinho assim menor, ó. E faço aqui bem de leve. Se você quiser, você pode vir com esse mesmo pincel que você tava usando e só fazer isso aqui, ó. Nariz, eu não gosto de contornar nada muito certinho. Ana, pesei a mão e carimbei a minha cara. O que é que eu faço? Eu sempre venho com um pincel que eu apliquei o pó normal. Aplico aqui, ó, pra dar uma suavizada, sabe? O oitavo passo é marcar o côncavo com o mesmo produto que você usou pra fazer o contorno do rosto. Mesmo que você não vá fazer algo muito elaborado no seu olho, você nem ia passar sombra. Mas eu te dou essa dica de você pegar um pincel assim, ó, gordinho de esfumar e marca o côncavo. Mesmo que você não vá fazer nenhuma sombra, nem nada assim. Porque o côncavo também é algo que dá sombra ali no nosso rosto e na hora que a gente aplica o corretivo, a gente tira essa sombra. Mas Ana, o que que é côncavo? Eu não sei nem o que que é côncavo, minha amiga. O côncavo é essa parte aqui, ó, do olho que afunda, ó. Você começa concentrando a sombra aqui, bem de leve. Depois vai esfumando, esfuma, 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 esfuma. Eu acho só esse esfumadinho aqui marrom muito lindo, muito elegante. O nono passo é a sombra aqui na pálpebra móvel. A pálpebra é toda essa parte aqui. A pálpebra móvel é essa parte que mexe quando a gente pisca. Então eu sempre gosto de aplicar uma sombra mais colorida ou mais brilhante nessa parte pra dar um tchan. Eu vou usar uma sombra líquida. Eu acho a sombra líquida muito fácil de aplicar pra quem é iniciante. Mas você pode usar qualquer sombra aí da sua preferência que você sinta que é fácil de aplicar, entendeu? Então você vai depositando ali na sua pálpebra móvel e espalha com o dedinho. Porque o pincel, às vezes, eu acho que até dificulta um pouco mais. O dedo não, gente. O dedo já chega já esfumando. Pronto, gente. Coisa muito rápida, muito prática e já dá aquele efeito mais bonito no olho. Uma dica de ouro. Por que uma sombra brilhante? Por que uma sombra mais metalizada, mais perolada? Porque elas são mais fáceis de espalhar. Reparem, gente, que aqui, ó, não ficou esfumado perfeitamente. Mas, olhando assim, você nem percebe. Ah, a dica é que não seja uma sombra muito solta pra não ficar caindo muito brilho aqui. Porque aí vai te dar mais trabalho. Você não vai saber lidar depois de ver aquela bagunça. Pro nosso décimo passo, a gente vai precisar de uma sombra marrom mais escura. Vou pegar esse tom aqui que é mais escuro. E vou aplicar aqui, ó, com esse pincel pequenininho. Pincel lápis. Aí eu vou aplicar ele aqui rente aos cílios. A gente não vai fazer delineado de gatinho, porque, né, mas a sombra marrom é uma dica ótima. Porque a hora que você aplicar a máscara de cílios, vai parecer que seus cílios são mais volumosos, sabe? Aí, reparem, caiu sombra aqui embaixo. Aí você se desespera. Já era, estragou a minha pele. Calma, não vai com muita força. Pega um pincel assim, ó, de pó, bem de leve e dá aquela varrida. Pronto. Se você for com a mão, já era. Tem aqueles pincéis, vassourinha, assim, ó, que a gente pensa que ele não serve pra nada. Mas ele serve pra isso. Pronto. Sombra marrom aplicada aqui. E reparem que eu não apliquei ela, tipo, tchá, fazendo assim. Não. Eu fui fazendo assim, ó, porque já dá uma esfumada de leve. Próximo passo é muito opcional, mas eu vou fazer, que é pegar o lápis preto e vou aplicar ele aqui bem rente aos cílios. Só pra dar uma delineada aqui nos olhos. Você também pode usar um delineador pra fazer isso, mas eu usei o lápis porque ele é mais fácil aí de manusear. Próximo passo é a máscara de cílios. E eu não vou aplicar cílios postiços. Primeiro, porque eu tô numa fase que eu não tô usando muito cílios postiços, gente. Eu tô gostando bastante de usar só a máscara mesmo. Também porque pra iniciante, né, já aplicar um cílio postiço de cara é mais complicado. Então, vai na máscara de cílios mesmo. Mas, eu vou dar algumas dicas pro efeito dos cílios ficar mais bonito, mais longo, mais volumoso. Muita gente começa aplicando a máscara assim, ó. Já começa muito no final dos cílios aqui, ó. Ah, mas a máscara não funciona, os meus cílios são muito pequenos. A dica é você começar, gente, aplicando da raiz e faz um zigue-zague. Gente, do finalzinho dos cílios até o início. E aplicar direitinho aqui no final faz muita diferença pra dar aquele acabamento mais bonito. Pra aplicar a máscara, você nunca aplica com o espelho assim, ó, na sua frente. É legal que ele fique embaixo, pra você se olhar de baixo. Além de você conseguir enxergar melhor os seus cílios, você não borra tanto. Enfim, fica muito mais fácil. E agora sim a gente vai aplicar aqui, ó, no final dos cílios. Aí você pode ir fazendo assim, ó. E pronto. Olhem a diferença, gente. Ana, borrei. E agora? Você não vai limpar na hora. Espera secar. Quando secar completamente, você vai vir com um cotonete seco também e vai limpar. Você vai ver, parece mágica. Eu não vou aplicar sombra nenhuma aqui embaixo, porque eu amo esse efeito assim, ó. Mas sem nada. Mas se você quiser, você pode aplicar o lápis preto, aplicar uma sombra. Eu vou pegar aqui o blush e a dica é realmente aplicar aqui nas bochechas, ó. E eu gosto de vir aplicando aqui, ó, em toda essa região, que fica um efeito mais natural. E geralmente eu venho com essa parte mais levinha aqui do pincel também, ó. O iluminador que eu vou usar é esse daqui, ó, o mais dourado. Eu vou aplicar com esse pincel assim, ó, porque eu sinto que ele vai bem no lugar certinho, sabe? Você não pode ir com ele muito numa região muito grande, não. Ele é mais específico aqui, ó. Nesse topo mesmo, nessa parte que é mais alta, sabe? Eu gosto até de vir com o pincel pra ir dando uma esfumada a mais, ó. No nariz eu gosto de aplicar com o dedo mesmo, assim, ó. Aqui no queixo, bem pouquinho. Ao invés de você pegar uma sombra clarinha pra aplicar abaixo da sobrancelha, você vai usar o mesmo iluminador que você usou pra iluminar o rosto. Eu vou aplicar aqui, ó, abaixo da sobrancelha. Gente, iluminar abaixo da sobrancelha não tem como errar. E fica muito lindo, gente. Dá outro tchan na maquiagem. É o mesmo que você vai usar pra iluminar aqui no cantinho interno. Cantinho interno do olho, cantinho da lágrima, é essa parte aqui, ó, do olho, que fica lindo iluminar também. Eu vou usar esse pincelzinho aqui, que é menor. É também nesse estilo pincel lápis. Pronto. O próximo passo é o batom. E eu escolhi um batom vermelho. Eu amo batom líquido, assim, ó. Pra fazer aqui o contorno da boca aqui em cima, eu gosto de fazer um X. Fez o X, agora você vai contornando o restante da boca. Outra dica pro batom não ficar craquelando, que inclusive eu não fiz, mas você pode fazer aí na sua casa, é aplicar um balme hidratante pros lábios, porque ajuda a não craquelar. E fica um efeito mais bonito também nos lábios. Prontinho, apliquei o batom. Se você aí tiver um fixador de maquiagem, alguma coisa assim, quiser aplicar, perfeito, arrasou, vai e aplica. Mas é esse o resultado final da maquiagem, gente. Eu quis trazer uma maquiagem mais neutra mesmo, que fosse mais básica, que combinasse com qualquer cor de batom, e que caísse bem em várias ocasiões. Se você assistiu esse vídeo até aqui, já manda ele pra alguma amiga, que realmente é iniciante, que não sabe nada, envia esse vídeo pra ela, tá bom? E fiquem ligadas aí pra acompanhar todos os vídeos do nosso Ana Todo Dia em Abril. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! 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 Amém.